olá pessoal tudo bem com vocês bem vindos aí ao canal pessoal neste vídeo vou mostrar pra vocês como fazer uma serra de bancada três em um que eles falam ali né bancada tupia e colocar uma serra tico tico fazer de uma forma simples né que eu tô precisando muito de uma serra de bancada e realmente os valores estão bem salgados né agora aí com esses reajustos aí de preços e tudo observei que subiu bastante né enfim vamos aí fazer e é a primeira vez que estou fazendo né e eu vou mostrar pra vocês mais ou menos aí o meu passo a passo aí e a gente vai acompanhando né então pessoal essa aqui é a base isso aqui tudo foi madeira que foi jogado fora tá que eu peguei tô aproveitando essas madeiras aqui já fiz bastante coisa com esse madeiramento aí escama mesmo e agora a gente vai fazer essa estrutura aí pra colocar a serra de bancada né aqui vai ser a base aqui provavelmente vou colocar bem aqui no meio a serra né da circular depois vamos ali achar um lugarzinho ali pra colocar o o o a tupia e a e a serra tico tico tá então aqui ó vocês podem ver que cada pedaço desse aqui ó ele é de um tamanho diferente pode ver que tá tudo fora de esquadra então o que que eu vou fazer agora vou fazer uma análise aqui nem nesse madeiramento deixar tudo dentro do esquadro pessoal como eu eu tô eu tô sem a serra de bancada pra colocar essas madeira aí ó mostrar pra vocês aqui pra vocês entenderem ó como elas estão bem fora de de olha tá uma diferença grande ó bem fora mesmo de esquadro tá então o que eu vou fazer eu já vou utilizar a base já pra colocar a serra e aí essa base eu vou tentar prender ela aí em cima de algum lugar já pra esquadrejar essas bases aqui entendeu então essa seria vamos supor o quadrado né da 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 base pra tampão vamos dizer assim chamar isso aqui de tampão né e esses aqui vamos chamar de de base conforme vai fazendo aí já daqui a pouco já vão mais ou menos entender essa madeira aqui é um quadrado perfeito tá pessoal perfeito já medi então pessoal pra não né vocês entenderem aí ó que que eu fiz aqui coloquei essas madeirinha aqui ó pra máquina não essa aqui é a vibração da 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 própria máquina essa base aqui ó não mexe de jeito nenhum tá bem firme tá então quer dizer pra frente e pros lados ela não vai mais ó ela já tá bem segura ó né claro ó não ficou foi tudo feito meio no olho tal né ó o que 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 acontece aqui ó nós temos um problema eu não posso botar essa madeirinha toda aqui porque daí a hora que ela baixar aqui tá o disco sair lá do outro lado vai pegar aqui no motor ó vai pegar na na carenagem do motor ali e aí eu vou perder altura no disco tá então tem que ser só um pedacinho aqui ó e tem mais esse ajuste aqui também então eu coloquei essa essa pecinha aqui que é de canaleta de essas persiana alguma coisa assim tá o que que eu fiz aqui ó pra eu dobrei ó lembra que essa pecinha tava reta eu dobrei ela pra firmar ela pra não né não soltar aqui da base e aqui na frente ó que eu não quero furar eu podia fazer um furo aqui eu vejo muito aqui na internet o pessoal furar essa base mas essa ferramenta eu quero deixar ela original eu não quero furar a base porque pode ser que mais pra frente né a gente consiga aí uma uma serra de bancada alguma coisa assim sei lá ou a gente compra aí uma outra máquina um motor alguma coisa assim não sei vamos ver aqui ó já tinha original aqui ó como meus parafusos é muito comprido eu botei uma porca e uma uma arruela aqui ó é agora eu já apoiei ela ó com essas bases aqui ó que que eu vou fazer ó agora eu vou fazer o seguinte eu vou ligar ela né vou soltar aqui ó ela ela tá ajustada ó tá 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 um pouco frouxa por causa dessa própria base a hora que ela chegar aqui aí a gente é vai firmar ela melhor né ó pessoal agora ela já tá lá ó já tá ali né e aqui tem esse botão aqui ó que eu afrouxe ele aí ó ele levanta então pessoal ó que nós temos a a seguinte situação aqui ó ó ó ó ó tá bem no esquadro tá vendo isso aqui também tá bem no esquadro aqui ó quer ver ó vou botar isso aqui ó 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 Esquadrinha Tá, ó Agora Terei que fazer um teste Com ela cortando, né E aí pegar o esquadro E ver na madeira se realmente ficou bom Mas Antes de fazer o teste A gente tem que pensar Em todas as coisas De segurança aqui, ó Porque, ó, esses pés aqui Eles são muito finos Ó, muito instável No solto Tá entendendo? Então isso aqui Vamos pensar uma forma aqui Pra gente firmar Isso aqui melhor, ó Como que ela ficou ali na parte de baixo Tá? A gente vai pensar uma forma aqui Pra fazer o negócio mais seguro Que imagina, tá cortando isso aqui, ó E cai Ou dá alguma coisa aí, porque veja bem Eu tenho visto Com os vídeos aí na internet E o pessoal explica Que aqui tem que ir um negócio Chamado de splitter Splitter Tá? Uma faca Uma knife Que vai... É uma segurança Pra evitar Pra evitar O chamado Kickback, né? Que é aquela... É a madeira Regressar Ela travar Entre a guia aqui, né? E a lâmina E voltar na pessoa Que tá conduzindo a ferramenta Então A gente tem que depois Colocar isso aí também O certo era ter aqui Alguma coisa A gente vai fazer aí Conforme vai avançando A gente vai aperfeiçoando aí Entendeu? Aqui, olha o que que acontece Aqui, ó O disco pegando aqui, ó Ó Pode ver que ele tá muito justo Aqui, ó E isso aqui Né? Fica queimando a madeira ali, ó E o disco não tá girando livremente Então vamos tirar a máquina E vamos abrir mais Esse material aqui, né? Então aqui, pessoal Nós vamos tirar, ó Utilizando a serra tico-tico, ó Já marquei aqui a linha Precisa tirar Essa 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 Distância aqui, ó Até a linha Então aqui, ó Elas tão tudo da mesma altura Porém A largura delas São todas diferentes Pra mim não perder muito material O que que eu vou fazer, ó Eu vou pegar elas aqui, ó Aonde tiver fora de Esquadro, né? Eu vou Deixar elas todas rentinhas Tá? E E aí a gente É Vai tentar montar Com o tampão, tá? Assim que eu quero dizer, ó Coloca aqui, ó A Essa peça de alumínio Que esses grampos aqui E aqui eu passo Passo a circular aqui, tá? Agora, ó Vou fazer Isso aí Né? Cortar Fazer igual eu fiz com essa aqui Com aquelas outras três ali, ó Então, pessoal A ideia é mais ou menos Isso aí, né? Desculpa aí a barulheira aí Com o pessoal aí Fazendo A limpeza no jardim Do outro prédio ali Então, ó É o seguinte Ó Aqui é É a Vamos dizer É a É a O tampão, né? E a base, ó Que eu falo Tanto aí Dessa base Olha como ficou Tá? Agora é o seguinte Eu só montei aí Só pra vocês Entenderem Entendeu? Porém É o seguinte Então, pessoal O que que acontece Né? Ali agora Vai ter que arrumar É Parafusos Ou madeira Vai ter que ter Agora Vai ter que unir Todas as peças, né? Tanto do Do tampão Com a base É Vamos ter que fazer Essa união aí Porém, pessoal O vídeo Vai ficar Bastante longo Eu vou Encerrar o vídeo Por aqui, né? Isso aí vai ser A parte 1 E depois Com certeza Vem a parte 2, né? Tá bom? Semana que vem Eu coloco a parte 2 Que seria Daí já unindo Todas as peças Fazendo a parte Elétrica É E os demais Ajustes Todos ali, né? E vai ter Várias partes Porque depois Tem que fazer As guias, né? Tem que fazer Aquela Aquela Aquele Splitter Para Segurança Aí Tem muita Coisa Para Fazer Ali Parece Que É Simples Mas A hora Que começa A fazer Tem muito Detalhe Tá bom? Um grande abraço Aí, pessoal Um abraço A todos Aí, tá? Por favor, pessoal Dá um like Nesse vídeo Compartilha Ele Inscreva-se No nosso canal Tá? Grande abraço A todos Ficam todos Com Deus